A noite cai, o crio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz, o medo é a prisão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Faça o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Tranquilidade é uma quimera Viver sonhando quem me der Noturno é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Noturno é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal A noite cai, o crio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz, o medo é a prisão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Passa o inverno, chega o verão O calor aquece minha emoção Não pelo clima da estação Mas pelo fogo dessa paixão Na primavera calmaria Na primavera calmaria Tranquilidade é uma quimera Tranquilidade é uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me der Noturno é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Noturno é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal Isso aí, muito bem É imortal E aí, Altas Horas? Manu! Chorando durante a música Várias pessoas aqui chorando aqui Sério? Sério! Viu, Sandy? Eu fiquei toda arrepiada aqui Ai, meu Deus Que graça, viu? Fiquei com uma invadinha também Queria estar aí cantando junto Tive meu dia de Sandy, gente Ganhei a promoção Seja Sandy por um dia